Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo do canal Liga Rapel Dessa vez o assunto será picadas de abelhas Como vocês podem ter notado, nos últimos tempos o cenário do rapel vem crescendo muito Alguns perigos também se tornam mais ameaças Nos últimos 4 ou 5 meses, vocês devem ter reparado em notícias na internet Que um escalador morreu por picada de abelha E outro dia, a menos de um mês, um canionista também morreu por conta de abelhas Lógico, eles morreram por causa da queda e não por causa da picada em si Mas uma pessoa alérgica pode morrer apenas com uma picada de abelha Para evitar picada de abelhas, vocês devem evitar ao máximo as abelhas Abelhas sempre estão perto de colmeias ou então migrando Então sempre deve-se fazer uma análise de risco onde você está fazendo o seu rapel Ou seja, lá em Catas Altas, onde eu pratico canioning, por exemplo Tem uma placa gigante escrito Perigo, abelhas Ali eu já sei que é uma área de risco eminente Sempre na hora de passar por lá, eu utilizo uma roupa de neoprene Que é mais grossa um pouco E fico atento Toda vez que você chegar num local para fazer rapel Se caso for uma cachoeira ou uma ponte Observe bem, veja se não tem colmeias de abelhas na cachoeira Ou na estrutura da sua ponte ou prédio, onde seja Se caso você visualizar uma colmeia, não tente tirá-la Quando você estiver no mato, evite roupas escuras Abelhas ficam nervosas com roupas muito escuras Então por dica, é sempre bom usar uma roupa clara Se você estiver fazendo um rapel na água, opte por um neoprene Que é uma roupa mais grossa e irá te proteger Se caso você for picado, não faça movimentos bruscos Pois isso pode atrair outras abelhas E se caso você ver abelhas perto de você, não saia correndo Pois quando você sai correndo, você aumenta a movimentação E isso deixa as abelhas mais agitadas O ser humano pode aguentar em média 100 picadas de abelhas Enquanto o alérgico pode ter um choque anafilático apenas com 1 Se caso você for picado e notar que tenha mais abelhas no local Tampe o seu pescoço e o seu rosto Picadas no pescoço e na boca podem fechar a sua glote Causando asfixia Para os alérgicos, a gente ainda tem a dica de que você pode usar a Epipen Ou Adrenalina Que são duas injeções de Epinefrina que barram o choque anafilático Porém, isso só pode ser usado com um acompanhamento médico ou orientação médica Jamais compre na internet, em qualquer site, Epipen, Epinefrine, qualquer tipo de medicamento E use-o sem saber Isso pode causar a sua morte Caso você seja picado e queira retirar o ferrão Não utilize de forma nenhuma uma pinça ou tente puxar e esconder Você irá estar apertando o órgão onde contém veneno da abelha E mandando mais veneno para dentro da sua pele Você deve pegar uma lâmina e raspá-lo Raspando, você irá tirar o ferrão sem pressioná-lo e sem apertar veneno para dentro da sua pele Se caso tiver inchaços, muita dor, procure um médico É isso aí Essas são apenas algumas dicas para você evitar picada de abelha E se caso você for picado, você não apavorar e acabar causando um acidente Se você gostou deste vídeo, não esqueça de dar um joinha e se inscrever no canal Valeu! E se inscrever no canal